Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Oaklands aqui no canal, continuando de onde paramos na nossa vida de lenhador. Godenote precisa de dinheiro, exato. Eu quero mais dinheiro porque agora eu tenho a máquina de dinheiro, jogou a árvore aqui, ela já fica toda refinada, bonitinha, pra ser vendida. Então, galera, vamos fazer dinheiro hoje porque eu quero expandir a minha ilha, tá na hora de fazer expansão, pra daí eu conseguir fazer algumas automações. Se eu conseguir, eu quero aprender a fazer isso também. Então, o que eu quero automatizar? Eu quero que essa plataforma que refina a madeira, ela faça o refinamento e aí na hora o refinamento já caia dentro do caminhão, entendeu? É isso que eu quero fazer. É um projeto que eu quero deixar isso aqui pro futuro. Eu acho que vai ser bem bacana, até porque automatizando é dinheiro fácil, né? Eu não preciso ter muito trabalho. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiramente, vamos pegar esse monstro aqui, que eu percebi que ele dá dinheiro, e vamos já preparar ele aqui. Dá uma resinha. Ah, tá no caminho, tá tudo certo. Quer ver, ó. Vamos ver. Dá certo se eu fizer isso aqui? Eu quero fazer um teste também. Só preciso fazer a baliza certa, ó. Ah, eu pensei que já ia dar, galera. Já pensou? Ele já explode, já cai tudo certinho. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o corte aqui. Eita! O corte foi rápido ali, hein? Aí, ó. Boa. Aqui, ó. Nossa, muito bom isso aqui, galera. Sério. Muito bom. E deve ter uma forma de puxar as madeiras. Deve ter uma forma de fazer essas coisas, assim, automáticas bem bacanas. Agora, deixa eu pegar você e vou cortar aqui, ó. Aqui é o ponto certo. Quer ver, ó? Viu? Nossa senhora! Produção de salsicha. Produção tá a mil, galera. Preciso fazer um pouco mais de dinheiro, porque eu quero comprar, galera, um outro serrote, até mesmo o melhor machado, né? Apesar que é 40 mil. Mas isso, assim, eu quero fazer expansão na ilha, pra cada vez mais fazer muito dinheiro. E de pouco em pouco, a gente vai fazendo os episódios acontecendo uma coisa de cada, né? Porque, se não, se eu for tentar fazer tudo, eu não vou conseguir fazer nada. Acabo me embaralhando todo e... Não dá certo. Então, vamos fazendo de pouco em pouco. A vida de lenhador é essa. Você tem que desfrutar das maravilhas. E caiu um meteoro, galera. Eu não tenho certeza, mas acho que caiu um meteoro naquela direção antes de começar o vídeo. Só que... E eu não garanto nada... Ó, tem que usar isso aqui, Godenels. Vamos usar isso aqui, Godenels. Mania de Lumber, né? De ficar usando a mão. Eu tenho um negócio muito favorável pra mim aqui. Eu fico usando a minha mão. Caramba, pô. Aproveita, né? Já custou Robux. Tem que aproveitar. Então, assim, eu não vou lá no meteoro, porque eu tenho certeza que a minha picareta nem é tão apropriada pra isso. Então, eu não vou nem lá explorar, mas, assim, eu vou ficar atento a esses eventos de meteoro, porque deve ser um minério bom. Nunca se sabe. Eu não sei. Então, eu vou ter que ir descobrindo, né? Ó, beleza. Aqui ainda sobrou mais um. E isso daqui, acho que se eu colocar tudinho aqui, ó, vai explodir. Quer ver? Aí, maravilha, família. Só que eu não sei se vai caber no caminhão. Então, vamos tentar fazer, né? Vamos lá. Tá, esse aqui tá um pouquinho mais complicado. Vai começar a chover, galera. Eu acho muito legal, assim, a chuva, o dia, a noite, os eventos climáticos no jogo. Eu acho muito bem feito também. Mas, se tem uma coisa que acontece nesse jogo é chover, viu? Não sei se vocês perceberam isso também. Toda vez que eu entro num server, tá chovendo. Difícil fazer um episódio pra vocês. Simplesmente, um dia ensolarado. A não ser que comece a chover. Ó, coube tudo. Ficou, assim, bem recheado o caminhão. Ué? Que isso? Primeira vez que eu vejo isso, sabia? De cair assim. Estranho. Tá, deixa eu pegar aqui e colocar lá pra cima, então. E esse daqui também. Peraí, você vem pra cá. E os dois... Eu quero pegar os dois juntos. Aê, boa. Esse aqui vai cair. Maravilha. Agora, vambora. Vamos vender isso aqui, galera. Vambora. Aí, ó. Caiu mais nada. Quanto será que eu vou ganhar? Eu só peguei uma árvore. Uma árvore bruta, né? Uma árvore assim que ela tava recheada de galhos e... Muito dinheiro, eu acho. Eu acho que aqui, pelo menos, uns 6 mil eu ganho. Eu espero. Fala, meu amigo. 4 mil. Tá, eu chutei alto. Tô com 10 mil agora. Eu quero fazer alguns investimentos de expansão. Como eu já tinha falado. E eu peguei uma ilha muito distante. Eu peguei, acho que, talvez, o pior terreno que tinha, porque é 1. Ele é distante de tudo, tá vendo? Talvez ele seja bom pra você que tem um terreno enorme. Não sei. Pode ser que sim. Mas, pra mim, aqui parece que é muito distante ainda. Então, vamos lá. Primeiramente, galera. Entramos aqui na parte de esquematização. Né? É aqui mesmo. Eu mudei isso. Se vocês olharem aqui, tá bem no cantinho pra dar um espaço. E eu preciso, ó. Expandir. Então, ó. 1. Vamos ver. Eu tenho 10 mil. Eu vou gastar os 10 mil. Eu quero ver quanto que eu consigo, ó. Meu Deus, dá pra fazer muita coisa. É uma mega expansão, galera. Confirmar. É isso. Cancelar agora. Ganhei uma conquista, tá vendo? É a minha primeira vez aí fazendo essa maravilha. Aí, agora... Ah, dá pra deixar no alto. Hum, interessante, hein? Não sabia. Eu pensava que iria precisar, sabe do quê? De pelo menos uma plataforma. Tem como? Deixa eu ver. Aí, é tranquilo, pô. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Mudo... Deixa eu só fechar aqui o modo de construção. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Switch direction. Aí, ó. Agora tá pra lá. Então, assim. Se eu colocar o caminhão aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ir pra frente aqui. Aí, ó. Eu só preciso fazer uma baliza certinha. Ele é rápido. Então, ele acaba complicando a minha... Aí, ó. Vamos ver. Nossa, maravilha. Eu ainda acertei o... Acertinho aqui, ó. Nossa, galera. Olha isso. Que maravilha. Eu deixo aqui. E aí, a esteira já vai jogar aqui pra dentro. Nossa, eu deixei certinho. Nunca mais eu vou acertar isso. Dessa forma. Esse daqui... Target. Esse daqui vai pro cantinho. Caminhão. Ele foi muito, né? Aí. Aqui tá ótimo. Nesse cantinho. Maravilha. Place. Isso daqui, galera. Eu tô quase destruindo, tá? Eu vou destruir isso aqui, na verdade. Vou destruir. Porque, sinceramente... Não dá. Olha lá. Aqui, ó. Ah, olha que legalzinha. Aqui, ó. Pega aqui. Será que tem como selecionar target isso aqui? Não, né? Só construção. Deletei aquilo. Porque... Ah, aí brincou. Aí brincou, né? Tava certinho, pô. Vamos lá. Expandir, então, a minha ilha. Conquista boa, desbloqueada. Primeira vez expandindo a minha ilhazinha. Agora eu só preciso me acostumar em fazer baliza aqui, ó. Porque ele já tá certo, ó. E aqui, ó. Tem que ser... Tem que ser assim, ó. Num espaço bacana. Porque senão... Não vai dar certo. Agora vamos ver. Vamos ver isso aqui. Porque eu tô... Tô animado. Fiquei bem animado agora. Porque vai dar tudo certo. Só tem uma parte triste, né? Eu tenho que ficar pegando árvore que está aqui perto. Aquela árvore vermelha, ela deu bastante dinheiro. Que árvore? Essa daqui é uma árvore, acho que normal, né? Vou levar essa outra aqui. Cortar ela. Vou preparar ela lá. Aí, ó. Boa. E enroscou. Enroscou aí. Eu sabia que ia enroscar, mas não tinha certeza. Tá. Essa árvore aí lá saiu num corte só. E ela... E aí, amiguinha. Desgruda da minha árvore, por favor. Vou fazer o seguinte. Quer ver? Pega aqui, ó. No núcleo. Não. É aqui mesmo. É no núcleo aqui, ó. Pega aqui, ó. E separa. Quer ver? Aí, ó. Pronto. Eu não quero essa árvore. Eu quero... É só essa daqui, ó. Aí, ó. Essa árvore... Ela é cinza, né? Pode ser que a cor dela mude se ficar de dia. Mas é isso que eu quero, ó. Aí, eu venho aqui. Quer ver, ó? Coloco aqui. Eu precisava de uma escada, né? Essa é a verdade. Ó. O que eu posso fazer, galera? Eu vou usar isso aqui. Meu Deus do céu. Não bugue. Não bugue, não bugue, não bugue. Pera aí. Eu vou fazer um corte aqui. Vou fazer... Não, é aqui, ó. Vou fazer um corte aqui. E aí, eu vou colocar esse daqui lá em cima, ó. Esse vai ser meu teste. Toda vez que eu seguro isso aqui, parece ser uma anopla do Thanos, ó. Foi, ó. Deu certo? Aí, galera. Não tá um negócio assim 100% automático. Mas está funcionando, certo? Eu vou precisar cortar aqui, galera. Um. Dois. Tá. Aí, aqui, eu também vou cortar. Porque cada um... Falta uma parte. Eu vou explicar já isso pra vocês. O que que eu quero fazer? Mas, ó. Aqui, assim. Por exemplo, ó. Eu pego a minha manopla aqui do Thanos. Manopla do infinito. Coloco ali. Olha lá, ó. Ele já se preparou, certo? A esteira tá... Tá se preparando ali também. Mas, aqui, ó. Eu não consigo rotacionar. Tá vendo que tem essa parte aqui? Eu posso... Rotacionar ele. E deixar essa parte pra baixo. Aí, eu fazendo isso... Eu pego aqui com a manopla. Olha lá. Virou uma coisa só. Ó, ó, ó. É o equilíbrio. Você tá maluco. É sobre isso, galera, ó. Nossa, mas tudo aquilo virou isso aqui? Não é possível. Tá, vamos ver. Deixa eu pegar esses restinhos aqui, ó. Essas migalhinhas aqui de... De madeira. E tá dando certo, assim. Eu só não consigo visualizar direito. Eu preciso, talvez... Nossa Senhora, mas que isso? Meu amigo, não vai nem caber ali. Nossa Senhora, galera. Tá. Algumas coisas acabaram falhando aqui, ó. Isso daqui não ficou preparado. Aí, agora sim. Bom, vamos ver, ó. Acabei de fazer uma preparação aqui quase automática, tá? Isso aqui tá longe de ficar automático. Mas, é uns testes que tá dando certo. Eu só preciso agora, depois que o caminhão agora tá recebendo, tá na altura certa ali. Eu quero fazer o quê? Eu quero fazer algo que jogue pra esteira. Então, com certeza vai ter isso. Alguma coisa que puxe ali os troncos e leve até a esteira. 1.615. Bem diferente o valor, hein? Bem... O outro é mais que o dobro. Então, assim, eu posso pegar aqui, ó. Essas árvores vermelhas, elas são muito boas. Por enquanto, pra mim, assim, no meu nível. Essas árvores aqui, elas têm produzido bastante dinheiro pra mim. Então, ó. Faz o corte aqui. Maravilha. E, ó. E, ó. Tá, pega aqui. Joga. Em cima do caminhão. Aí, ficou em cima, já sabe, hein? E vambora. Graçado esses caras, né, galera? Isso aqui... Isso aqui já virou piada interna, já, sabia? Esse tipo de comentário, assim, já virou muito piada interna. Porque, assim, é... Não sabe nem do que eu tô falando, na verdade, né? Mas, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Colocar aqui. Uma coisa que eu tenho que aprender também é fazer cerca. Porque eu vejo que tem muitas ilhas. Que tem cerca, sabe? Ilhas não. Eu sempre falo ilha, desculpa. Eu confundo muito, assim. É terreno. Eu tô acostumado a falar ilha. Aí eu acabo sempre falando ilha. Mas não é. Terreno. Terreno. Tem terrenos que tem cerca, sabe? E eu acho muito bonito. Fica muito bacana. Combina, né? Com a vibe do jogo. O cara é inscrito, mano. Mas o cara lá é inscrito. Vocês viram, né? Engraçado esse, galera. E engraçado que tem um jogo específico que zoa isso. Eu não lembro. Eu gravei aqui no Godenaut TV. Só não lembro qual que... Ficava zoando isso. Ficava falando sobre isso. Ó. Vamos lá. Aí, ó. Alguns vão cair, né? Essas migalhinhas. Mas aí eu pego com a manopla. Resolvo esse problema. Mas por enquanto, ó. Tá bem bacana. Eu só preciso comprar uma escada pra eu visualizar melhor o que eu tô fazendo. Eu vou juntar uma graninha aqui. Tô fazendo. Deve ter uma escada. Alguma coisa pra... Ou eu mesmo faço. Sei lá. Eu não mexi ainda na parte de construção, né? Então eu não sei como que é... Essa parte ainda de fazer as paredes, né? Que vocês já me falaram qual que é o maquinário lá que ajuda pra fazer parede. Essas coisas. Pra fazer os projetos, né? Que eu quase comprei errado. Ao invés de comprar esse daqui. Então, ó. Pega aqui, ó. Ficou ali preso. Eu pego aqui. Arruma ali, ó. Importante é tá arrumadinha em cima da caçamba. É porque também... Mas olha o tanto que já tem aqui também, né, galera? Vamos ser sinceros. Já tem muita coisa aqui. Já vou vender essa parte. Depois eu venho daquela outra parte. E vamos lá. Nossa, eu quero muito pegar já um caminhão muito maior que esse. Porque esse aqui parece que já não tá satisfazendo aqui a minha vontade de ganhar muito dinheiro. Entendeu? Eu vou passar na loja ali pra ver se tem alguma coisinha pra me ajudar. 2.800. Tô com 6.000. Olha a casa. Meu, olha a casa da pessoa, cara. Olha essa casa. Que monstruosidade. Nossa senhora. Bonito. Do jeito que eu gosto. Combinou, né, com a vida de lenhador. Achei muito bacana. Deixa eu ver o que nós temos aqui, galera. Bom, aqui nós temos os carros. Aqui é mais esteiras. Aí aqui temos mais esteiras, no caso. Né, então, ó. Dá pra ir automatizando, ó. Grab esse grabber. Eu nem sei qual que é o meu. Será que o meu é esse? Eu não sei se o meu é esse de 75 mil. Esses jarros aqui eu acho que deve ser pra pegar o... Com certeza. Pra pegar os vagalumes, né? Olha o carro ali sozinho, olha lá. Ah, não. Tem um... Tem um doge bombado. Tá. Olha só. Extended. Tá. Isso aqui é bacana. A extensão. Isso daqui é bem legal. Mas eu não tô vendo nada assim de tipo uma escada. Acho que eu... Ah, ali, ó. Uma rampa. Vamos ver. Ó, vou comprar isso aqui. Tem queijo também. Por que você tá vendendo queijo? Deve ter coisas, né? Absoluti. Tá. Aí é o esquemático. Então eu vou ter que fazer isso. Eu tenho o esquema agora. Mas aí eu vou ter que fazer. Ah, a cerca aqui também, galera. A cerca. Vou comprar a cerca também. Quanto que custa a cerca? 340. Tá cara essa cerca, hein? Ali em cima nós temos mais o que aqui? Tá. City. Nós temos aqui a placa. Isso aqui eu esqueci a palavra em português. Mas essa rampa aqui já me ajudaria a chegar na minha rampa ali, né? Que eu tô automatizando. O nome da pessoa? Linguiça. Linguiça? Caramba. Tá maluco? Do nada encontrou a linguiça? Bom, vamos lá. Deixa eu vender esse resto aqui. Ou vamos ver aqui como que é. Esquemáticos, tá vendo? Esquemáticos aqui. Não, mas eu quero maior isso aqui. Eu quero um negócio assim, ó. 2. Não, não. Não é o 2. É o 4. Caramba. Muito legal, hein? Agora parando pra analisar. Caramba, galera. O jogo ele é muito interessante, hein? Ó, número 1. Tá. Aqui, ó. Número 1. Aí número 4. Aí eu ajusto aqui, ó. Que eu quero uma rampa certinha. Ó. Aí eu levanto um pouquinho mais. Ele tá na altura, certo? Daí eu movimento aqui. E é aqui que eu quero deixar ele, ó. Tá. Deixa eu ver aqui o número 4 novamente. Número 4 eu tiro daqui. Puxo pra cá. Olha só, é isso, ó. Perfeito. Place. Aí agora, eu não sei, né? Eu tenho que, sei lá. Eu tenho que fazer agora. Ah, não. Até que tá indo. Eu ia pensar que teria que preparar. É que tá indo na cor daqui, né? Pronto. Ele ficou nessa cor. Eu poderia ter feito com a outra madeira. E aí, ó. Vai jogando na rampa agora. Eu venho aqui, ó. Pega, eu jogo na rampa e já vai direto pro caminhãozinho. Então, assim. É um pequeno projeto pra grandes ideias. Então, eu tô começando agora a ter umas ideias bacanas. Dá pra fazer umas paredes em volta. Fechar isso aqui pra deixar um negócio bem legal. Pra ele não ficar no alto assim. Nossa. Magicamente no alto. Fazer umas paredes em volta, sabe? Deixar como se fosse realmente, assim, bacana. Bonito, né? Visualmente. Mas é uma ideia. É um projeto que tá começando. E eu acho que esse esquema, vou deletar. Eu acabei usando essa madeirinha aqui que é pra vender. Vou fazer com a madeira normal mesmo. Porque você encontra em qualquer canto, então, né? E eu vou fazer também muitos projetos de cerca também. Eu vou fazer um cercado em volta. Pra ficar bacana a nossa ideia aqui de lenhador. Isso daqui... Ah, tá. Agora foi. Tava preso, né? Tá. Agora deixa eu vender isso aqui. Aí, galera. Vambora. Boa. A ideia ali tá saindo. O projeto tá ficando bacana. É uma ideia que apareceu agora. E assim. Aconteceu. Deu certo. E agora é só o quê? Aprumorar essa ideia. Melhorar ainda mais. E é sucesso, galera. Então, assim. Eu vou vender esse restinho. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram. Tamo junto. Um abraço aqui do Godenel. Sou lenhador em Aquilentes. Deixa o like. Quer mais episódios? Deixa o like, então. Mostra aí que vocês estão gostando da série. Deixando um like. Compartilhando. Se inscreva também. Será muito bem-vindo. Um abraço do Godenel. E ó. E ó. I subed. I subed.